E recebereis poder 18 de junho Tocados pelo fogo sagrado Disse João a todos Eu, na verdade, vos batizo com água Mas vem o que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Lucas capítulo 3, verso 16 Na economia antiga, era pecado oferecer sacrifício sobre o altar errado Ou permitir que se queimasse incenso com fogo estranho Corremos o perigo de misturar o sagrado e o comum O fogo sagrado de Deus deve ser usado em nossos esforços O verdadeiro altar é Cristo O verdadeiro fogo é o Espírito Santo O Espírito Santo tem de inspirar, ensinar, dirigir e guiar os homens E torná-los conselheiros seguros Se nos afastarmos dos escolhidos de Deus Corremos o perigo de consultar deuses estranhos E de sacrificar sobre um altar estranho A mais poderosa pregação da palavra Não terá valor algum Se o Espírito não ensinar e iluminar os que ouvem A menos que o Espírito atue junto com o instrumento humano E por intermédio dele Almas não serão salvas Nem será transformado o caráter pela leitura das Escrituras Os planos e intentos que são efetuados em conexão com a obra Não devem ser de tal índole que atrai a atenção para o próprio eu A palavra é um poder Uma espada nas mãos do instrumento humano Mas o Espírito Santo é a sua eficiência O seu poder vital para impressionar a mente E serão todos ensinados por Deus João capítulo 6 verso 45 É Deus quem faz com que a luz resplandeça nos corações humanos Irão os meus irmãos na obra ministerial Lembrar-se de que é essencial que Deus seja reconhecido Como a fonte de nossa força E o Espírito como o Consolador? A grande razão por que Deus pode fazer tão pouco por nós É ouvidarmos que a viva virtude Vem através de nossa cooperação com o Espírito Santo O Espírito mostra constantemente a alma Vislumbres das coisas de Deus Parece pairar nas imediações uma presença divina E então, se a mente se mostrar sensível Se for aberta à porta do coração Jesus habitará com o instrumento humano A energia do Espírito está atuando no coração E dirigindo a inclinação da vontade para Jesus Mediante viva fé E a completa confiança no poder divino Para efetuar tanto o querer Como o realizar Segundo a sua boa vontade O Espírito toma as coisas de Deus Tão firmemente como a alma decide E age de acordo com a luz revelada O Espírito Santo